BACODE TOTAL E sai da minha frente, senão eu atropelo Quem mora na quebrada, eu é a menina amarela Segure sua onda, senão eu vou no braço Segure sua onda, senão eu vou no braço E sai da minha frente, senão eu atropelo Quem mora na quebrada, eu é a menina amarela Segure sua onda, senão eu vou no braço Segure sua onda, senão eu vou no braço Vá rolar madeirada, que dá em dois Vá rolar madeirada, que venha o Salvador Fest 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 O beijo no ombro, o recalque passa longe O beijo no ombro, só quem fecha com o bão Beijo no ombro, o recalque passa longe 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 O meu sensor de barril dobrado tá ligado Beijo no ombro, o recalque passa longe Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai chamar Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai chamar Gatinha, eu e você Vai e o papai ficava Sua filha tem boas mãos, tá sob minha proteção Gatinha, eu e você Ai, meu Deus, ai, pode Chuculuchaco, chuculuchu E eu e você, yeah Chuculuchaco, chuculuchu Viva aí, viva aí Chuculuchaco, chuculuchu Hey! Sou filha tem boas mãos, tá sob minha proteção Mas não me imagina o que você faz um pagodeu Sou filha tem boas mãos, tá sob minha proteção E eu e você, tchuculuchaco Alô, meu Deus, alô, ai, nós, Chumac Alisson Max, Tony Salles, Paragoré Eu e você no clube Periquitel, 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 periquitel Chama a comunidade Periquitel, periquitel, periquitel Periquitel, periquitel, periquitel Periquitel faz gostoso 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 Vai Gui! Swing! Cai, 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 menino biel Eu vou lhe dar roupa, marido Chega a nota lá, 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 lá Que ela vem Que ela vem Três, dois, sete, um mil, hein? Show me isso Que ela vem Chega a nota de cinquenta Porque ela aceita É o kit, é o kit, é o kit do canário Todo mundo tá ligado É o kit, é o kit, é o kit do canário Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ligado É o kit, é o kit, é o kit do canário Todo mundo tá ligado Tá ligado? É o kit, é o kit, é o kit do canário Tá ligado, todo mundo tá ligado Cai, cai, cai Menino Biel, Pagodão Jovem, 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 Jovem Joga nota de C Joga nota de C Joga nota de C Joga nota de C Joga nota de 50 Joga nota de C 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 Eu quero ver você me acompanhar Vai te fazer tudo que eu mando Eu quero ver você me apoiar Vai fazer tudo que eu mando